Vencedores do Quem Sabe Canta, tá aí esses meninos fazendo um sucesso, você nem imagina, show pro Brasil inteiro. Eles venceram o nosso quadro, nosso programa do ano passado, 2017, Quem Sabe Canta. E eles vieram mostrar o que sabe cantar e ganharam, em primeiro lugar, 5 mil reais. E agora eu vou trazê-los enquanto vocês ficam pensando ainda quem vai ganhar hoje, quem vai ser desclassificado hoje. De Lázaro e Juan Pablo! Nessun dorma, nessun dorma. Tu, purio, principessa, nella tua freda stanza, Guarri, le stelle che tremano d'amore e di speranza. Doi, puri, principessa, no meu mistero é chiuso ao meu. Il nome meu, nessun saprà. Nolo sulla tua boca Lo dirò Quando la luce Splendera Per il mio vatio silencio Atti famiglia Il mio vatio silencio Atti famiglia Il mio vatio silencio Il mio vatio silencio Di le quattro Tramontate Stelle Tramontate Stelle Tramontate Stelle Vem, quero! Vem, quero! Vem, quero!